Ha! Ha! Não tem porra não Não adianta copiar que ele é o rei do rei Reis do rei Já avisei É o que é evita nota flat e não esquece Ela quer senta numa loka vixi Já to oriçado vai lançar um video Peso dando tapa nesse rock Eu arrastei ela pra 30 mas tem que ser no sigilo Se teu boy descobrir hoje nós corre perigo Conta pra ela matriz Quantas vezes bobe Pode, pode, pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Só cadenta, só cadenta Só cadenta, só cadenta Bota, 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 bota Bota nela, bota nela Bota, bota, bota nela Bota, bota nela, bota nela Kevin Nobit Mais uma, né? Quebrando todas as balanças de Recife Respeito nosso Respeito nosso Respeito nosso Mais uma, né? Ela quer sentar numa louca Vim chato, oriçado Vai lançar um vídeo Pesadando tapa nesse rato Eu arrastei ela pra 30 Mas tem que ser no sigilo Se teu boy descobrir Hoje nós corre perigo Conta pra ela, matriz Quantas leves, bupinha Pode, pode, pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode com jeito Pode, 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 pode com jeito My, my doze, na base eu fudendo My and my doze, na base eu fudendo Mota, asібotas, bibotas, 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 babotas Só cadena, só cadenta Só cabucada, cabucada, na ch série Ida, Itaahã Soca a denta, Soca a denda, Soca a denda, Soca a denda Bota, 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 bota Batanela, bota, bota, bota Batanela, bota, bota, bota Batanela, bota, bota, bota Kevin Nobeat Mais uma, né? Quebrando todas as balanças de Recife Respeito nosso Mais uma que explodiu